O que vai fazer? Fim bom! O que vai fazer? É só apostar em que estes horas. Vem confiar. Fim bom! Oh! A morte do final! Oh! 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 Ele já mostrou uma coisa que a gente tirou. Observe a sincronia dos movimentos das trânsito do Capitão. As suas fortalezas cantarão, fazer dançar...